Música Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, canal 26, no programa Tá Na Rei, Tá Na Mídia, recebendo... Fecha nada essa! Germana, a influência na infância, na verdade, assim, depois que você se tornou uma psicanalista, como é os pais, os amigos, principalmente os pais, os parentes mais próximos com você? Como a gente falou, tem muita gente que entra em causa própria, né? Eu não tenho nenhuma causa pontual, sabe? Eu venho de uma família muito bem estruturada, muito família, meus pais têm 35 anos de casado, de uma união realmente admirável, sabe? Eu tenho uma irmã mais nova, 9 anos mais nova que eu, ela é advogada, tributarista. Meus pais hoje moram no interior, que era um desejo do meu pai retornar ao interior. Ah, e qual é o interior, Germana? Eles moram em Tururu, 105 quilômetros. Mas você chegou a conviver lá em Tururu? Não, não, eu sou cidade. Ah, é? Eu sou buzina, eu sou pedir pizza, sabe? É, mas assim... Não é de derrubar a manca, dizer... Não, mas lá é tudo, é pacato, é tranquilo, é sossegado. É, os meus pais, por exemplo, meu pai é de Alto Santo e a minha mãe é de Limoeiro. Dois interior, bem pertinho daqui do Ceará, né? E eles se encontraram no Rio Grande do Sul. Numa? Do nada. Foi mesmo. Ele já estava lá... Freud explica essa aproximação. Será que Freud explica? Ele já estava lá trabalhando, ela foi também, do nada se conheceram, namoraram 8 anos e essa união, casamento hoje, já tem 35 anos. E nós duas, né? Eu e minha irmã, fomos criadas num lar de muito amor, de muita harmonia, de sentar na mesa. A minha família é muito grande, é muito próxima, então os almoços de domingo são constantes. Daquilo que se você passa dois domingos sem ir, oi, o que é que está acontecendo, né? Por que você se afastou? Então eu tenho um berço familiar muito bem estruturado, muito bem estruturado. Eu acho que isso também me embasa profissionalmente. Nunca fui de grandes conflitos, sabe? Acho que a germana em si é leve, é tranquila. Tem um lado pai e mãe ou tem um lado mais mãe ou mais o lado pai? Esse jeito mais de ouvir, de conversar, de querer sentir as palavras? Acho que é um misto interessante dos dois. Eu tenho um diálogo com a minha mãe muito aberto, muito aberto. A minha mãe sabe de tudo da minha vida, sabe? A gente existe mãe e filha, mas existe uma parceria de amizade muito interessante. A melhor amiga da minha vida é você, né? É bem assim, a gente é bem confidente. Também. Aí a cara dela sorri. Ela sabe, ela tem um lugar super especial no meu coração. São aquelas pessoas que Deus coloca na tua vida e diz assim, ó, cuida, né? E a gente se cuida. Isso é muito interessante. A gente se cuida muito. Eu me sinto muito cuidada por ela. Isso é importante, né, Germana? O amor próprio. Porque você sabe que hoje em dia a idade, às vezes, faz com que a pessoa mais idosa traga aquele passado sofrido. E às vezes fica difícil de aceitar uma compreensão. Você falar o que você geralmente pode, para quem está em casa, trazer essa palavra. Porque os idosos, na verdade, eles são mais... Não que seja incompreensível. É porque eles foram criados daquele jeito e daquele jeito está certo. Existe uma forma de quebrar aquela barreira? Com certeza existe. Qual seria essa barreira? Eu acho que assim, nem tendo foco no idoso. A gente falando do ser humano, em si, de uma forma ampla, sabe? A gente está acostumado, no decorrer da nossa vida, a levar as coisas meio que ladeira abaixo, empurrar com a barriga. E assim passam semanas, passam meses, eu olho para um determinado fato que já me incomodou muito e eu digo, não, esqueci, deixo lá, sabe? Aquilo não me incomoda mais. Será que não? Verdade. Será que não? A psicanálise, ela faz isso, ela faz esse caminho de volta e mexer em coisas que você acha que você colocou na gaveta, né? Que aquilo não te incomoda mais, mas que aquilo é bichinho vivo, que fica lá arranhando e que você finge que aquilo ali não escuta, né? Que você não está escutando, que não te incomoda, só que aquilo reflete nas tuas ações, né? A gente passa, no decorrer da nossa vida, as mulheres fazem a prevenção, vão para o ginecologista todo ano, os homens, cardiologista e tal. Todo mundo faz um check-up do corpo e a mente, que é a mola mestra, quem comanda tudo isso, a gente não age de forma preventiva, a gente só age de forma tardia. Depois que ela dá sinais de que algo não está legal, por que a gente não age também de uma forma preventiva com a cabeça, com a mente, né? Eu estava analisando esse lado, né, assim, até comentando, não sei se a palavra é desejável, às vezes você vai para o médico, faz todos os exames lá, o médico olha, viu que não deu nada, ele já ancora você, né? Ele diz, olha, isso aqui você está com o princípio de uma depressão, você está com o princípio de ansiedade. Eu acho que poderia mudar essa forma de falar, porque falar em depressão a pessoa já traz aquele lado triste, e às vezes tem várias maneiras de você trazer esse significado que transforma o corpo. A psicanálise, ela já quebra essas barreiras, né? Essa questão de rótulos que a gente falou, né, que eu brigo contra, poxa, existe às vezes um inaptidão muito grande do médico, né, uma insensibilidade, ele tem que traçar um diagnóstico, ele tem que te rótular de alguma forma, você tem que sair com o rótulo dali, né? E quem é aquela pessoa que está recebendo aquele rótulo? Ela está preparada para aquilo? E se aquele rótulo que foi traçado em 20 minutos, no máximo, vier errado, certo? Então, para uma pessoa que está com o ego fragilizado, sai daqui e diz assim, ah, não, você está com depressão, né? E você sai dali, às vezes você vai pesquisar também, que é outro, né, que é o que a internet propicia, a informação fácil, você vai pesquisar os sintomas e dependendo da fragilidade do teu ego naquele momento, você passa a sentir tudo o que ela está dizendo. Aí é onde gera as doenças psicossomáticas, né? Psicossomáticas, exatamente. Ali você começa a trazer, né? A psique produz e o teu corpo somatiza. É verdade. Responde. Aí depois ela somatiza onde você passa a ter fatores e a partir daí você não se entende, aí vem o que? Ah, é depressão. Aí existe a associação, né? Já no processo clínico, você usa a tradição da psicanálise como divã, aquele sentar, aquela postura do psicanalista? Ou se deita aí, conversa tudo da sua vida? Cada caso é um caso, sabe? Na psicanálise não existe receita de bolo. Exato. Não existe o tradicionalismo, aquela coisa ortodoxa de antigamente, quando a gente estudava, né? Que Freud ficava distante, não chegava nem perto, que interferia pouquíssimo. Você tem que ter feeling na psicanálise. Por isso que a receita de bolo não bate. Eu tenho que saber se aquele meu paciente é desejoso do meu olhar, porque existem pessoas que têm essa necessidade grande do contato visual. Tem pessoas que não. Você tem que identificar isso. Se aquela pessoa quer estar numa poltrona à tua frente, né? Olhos nos olhos, ou se ela já permanece e aguenta tranquilo ficar mais distante. E até para que esse processo se inicie aqui e prossiga depois. É uma linguagem única. Não tem receita de bolo. Freud, passou um tempo estudando o que se chama de hipnose, que já é um mito, né? Eu gosto de falar muito sobre isso. Eu acho super interessante você traçar a segunda mente. Você teve experiência ou trabalha com esse tipo de abordagem? Ou a sua abordagem é totalmente diferente à maneira que você faz análise? Eu acho muito interessante a hipnose clínica. Sim. E para ser usada de uma forma pontual. A hipnose show eu acho que não cabe no meu meio, não admiro, não vejo sentido, sabe? A hipnose clínica para mim é quando todas as possibilidades já foram esgotadas de acessar aquela memória e o paciente não tem condição de acessar de forma consciente através da psicanálise. Quando aquilo realmente você sente que embarreirou, eu vejo a hipnose clínica como uma solução. Eu vejo sim como uma solução. Eu acho interessante a maneira que a hipnose atua, né? Como o Freud estudou muito com o Charcot, a galera que conhece um pouco, sabe da profundidade de você tratar o seu lado crítico, o lado consciente e aquele lado que guarda as lembranças, né? É tanto que você identifica as pessoas através do quê? O perfume te traz um passado. A música te traz um passado. Te acessa uma lembrança, né? Aí você começa, ou o pessoal começou a trazer a hipnose como aquela técnica de mostrar o que o fenômeno hipnótico é capaz de produzir. E que é uma ferramenta que vem do mesmerismo, do magnetismo animal, né? Que algumas doutrinas usam algumas técnicas, né? Exatamente. Eu acho assim, a psicanálise, quando o Freud trouxe esse conhecimento, que ele era super tímido, mas mesmo assim de um conhecimento muito grande... E ele mesmo se dizia um péssimo hipnólogo, né? Mas aquilo ali ele transformou tudo. Ele mesmo dizia. Ô, Germana, intervalo? A conversa tá boa. Vamos sair, não. Então a gente volta já. Então, ó... Tchum! Tchum! Tchum!